TV 24 Horas Eu sou Haroldo Leandro da Pressal Cursos, estamos aqui na Alvarenga Filho número 25 mostrando para vocês a nossa estrutura da parte teórica, nossa sede localizada, bem localizada no centro da cidade Pressal Cursos, como vocês estão vendo, temos alunos aqui em sala de aula vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa recepção, local onde os nossos clientes fazem as matrículas recolhem seus certificados, estamos aqui neste momento apresentando a nossa recepção com todo o suporte para os nossos alunos, um local, volta a falar, empresa bem localizada a disposição de vocês, uma empresa que realiza o sonho de vocês com a melhor qualificação possível do mercado lembrando que a Pressal Cursos é a única empresa homologada em Campos Goita Casos onde você faz todo o curso em Campos, fomos a primeira empresa a chegar em Campos temos mais de 11 anos de Campos Goita Casos e estamos aqui fazendo parte teórica, parte prática você aluno, você futuro aluno da Pressal, não irá precisar sair daqui para ir para Macaé fazer sua aula prática na Pressal Cursos, você faz tudo aqui, Pressal Cursos 100% Campos na parte prática do curso de CPSO, o curso de primeiros socorros, o pessoal vai trabalhar na brigada em uma plataforma de petróleo, estamos com bastantes alunos hoje fazendo o curso na Pressal são alunos que ficaram um período fazendo o curso online e hoje vieram aqui na Pressal fazer a parte prática ao saírem daqui eles já irão sair qualificados e prontos para atuarem como brigadista de primeiros socorros em uma plataforma de petróleo, que seja Petrobras ou plataforma estrangeira o nosso certificado é homologado pela Marinha do Brasil e esses alunos estão 100% certificados pela Pressal Cursos e Marinha do Brasil Estamos no curso de primeiros socorros avançados um treinamento para plataforma de petróleo onde os nossos alunos irão atuar na brigada de emergência isso no sentido do socorrista nossos alunos estão aqui já terminando aí de colocar a vítima na maca esse local onde nós estamos simula a realidade de um camarote e uma plataforma de petróleo estamos simulando aí um local ainda com contaminantes de fumaça é claro que a fumaça aqui é artificial nossos alunos estão aí no seu último dia de aula, que é a aula prática já preparando o aluno na maca offshore essa maca é uma maca idêntica à maca que nós temos nas plataformas de petróleo eles estão aí usando o rádio comunicação, se comunicando com a enfermaria e vamos já já conduzir essa vítima para a enfermaria junto com os nossos socorristas lembrando que esse curso socorrista é um curso que tem a parte teórica e depois a gente faz a parte de prática totalizando 52 horas de prática aí os nossos alunos já estão aí removendo essa vítima ela vai passar para o corredor também em um ambiente sem energia simulando um ambiente escuro na plataforma de petróleo em um dia de emergência simulando realmente a realidade as dificuldades que os socorristas poderão encontrar em uma plataforma de petróleo que é um ambiente com fumaça, um ambiente desenergizado e aí nossos alunos conduzindo aí a nossa vítima vamos subir a escada até o segundo piso para a enfermaria chegando na enfermaria essa vítima será melhor atendida temos equipamentos lá exclusivos para isso e daí iremos fazer o contato para Macaé solicitando um helicóptero de ambulância para fazer aí a transferência dessa vítima para um hospital de referência ou seja o aluno que vem fazer o curso CPSO ele sai daqui como brigadista de socorrista sendo que esse curso ele é o lugar do Pelo Marino Brasil aí é o ponto de encontro onde os brigadistas se encontram em caso de emergência aqui é a enfermaria os alunos já estão aí colocando o aluno a vítima no caso na maca e daí o enfermeiro se for para a plataforma de petróleo bom pessoal chegamos agora na enfermaria junto com a nossa brigada de socorrista temos aqui o DEA caso a vítima precise ser chocada a gente vai estar chocando é claro que o DEA é um DEA real a gente não vai estar chocando a vítima a vítima está aqui já está pelo nosso simulado pelo nosso planejamento treinamento essa vítima já está estabilizada aguardando somente a aeronave que já se dispôs o seu ETA o seu tempo de chegada aqui na nossa unidade para levar essa vítima para um hospital especializado em terra lembrando que o trabalho do nosso socorrista é socorrer a vítima estabilizar dar a manutenção da vida e entregar essa vítima para o helicóptero de ambulância no caso o helicóptero do TI que vai pegar essa vítima e levar para a terra então a vítima já está consciente já está falando a gente já estabilizou usamos todos os métodos possíveis que nós temos aqui a bordo e estamos agora só aguardando essa vítima ser removida para a terra Meu nome é Cráudia sou do município de São Francisco Abapuana quero agradecer primeiramente a prefeitura de São Francisco a prefeita Francimara a Fagner, a Zerido e principalmente ao nosso professor Haroldo Leandro que se não fosse essa empresa maravilhosa a gente não teria oportunidade de estar fazendo esse curso Vamos lá Obrigado TV 24 Horas Tchau 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 Tchau